Oh boy, you ain't dumb on this one Rock'n'Belle é saga Miss Fashion Quero tocar mas ela num deixa É uma mina chiada e sorpresa Cara dela tipo de princesa Slow down, vai me gritar Olha minha baby, vai com calma Slow down, vai me gritar Olha minha baby, vai com calma A nossa história não vai acabar agora Então baby, levanta Vamos embora nessa hora Nessa hora baby Baby, I want you Baby, I need you Ok, ok, restou Sopla-me, sopla-me Baby, I want you Baby, I need you Ok, ok, restou Sopla-me Da meu coração Já está na trama Rock and ball and sagam is fashion Quero tocar mais ela não deixa É uma mina chata, surpresa Cara dela tipo de princesa Slow down, vai me gritar Olha minha baby, vai com calma Slow down, vai me gritar Olha minha baby, vai com calma He is sado I know, shore I know I will I know I know I tell the MLP So road a NHL I know I will Your guide EI